Eu tô entre a cruz a espada, consciência até pensando a tonelada Por ter que decidir se ficar com vocês ou partir Tô dividido, coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz, vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex, alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz, vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex, alguém aí vai virar ex Eu tô entre a cruz a espada, consciência até pensando a tonelada Por ter que decidir se ficar com vocês ou partir Tô dividido, coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz, vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex, alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz, vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex, alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz, vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex, alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz, vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex, alguém aí vai virar ex É o rei da seresta, o pipoco dos valedões Tem cerveja e mamãe, puxa vídeo Caminhão do gordinho, chama na bota vai Tem cerveja e essa é pra comer Pra tocar em todos os planetas do Brasil Chama na bota vai Tem marcas e batom em toda minha roupa O que vou fazer pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez quem ama tanto deixar de amar Mulher ciumenta não vai entender Que essas marcas se matou Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas Vai me abandonar 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 Puxa vídeo Puxa vem Weekly Hum Tem marcas em batom em toda minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta não vai entender Que essas marcas de batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Oh, 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 oh Vai me abandonar Oh, 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 oh Vai me abandonar Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? É o Rei da Seresta Carreta Pitbull Carreta Pitbull Paredão Patolina Lofeim Paredão Talisson Atualizações Você sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra Do meu coração E eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde E eu vou ter que engolecer Com essa decepção De ter amado muito E o seu amor de mentes Mas coração é cego Quanto assunto é sentimento E te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser Vences do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre É troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito E o seu amor de mentes Mas coração é cego Quanto assunto é sentimento E te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser Vences do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre É troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não É o rei da serenca, menino Tem cerveja aí, mamãe? Chama na bota, vai! Namorando ou não Tem cerveja aí? Tá gelada? E desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será né? Será né? Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E não iria fazer seu olho chorar Juntou Um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que eu a insegura nasci Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda a minha Hoje ela é fria, eu que estriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizei Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E não iria fazer seu olho chorar Meu olho chorar Juntou Um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que eu a insegura nasci Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda a minha Se hoje ela é fria, eu que estriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pedi pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizei Atira covarde É o rei da seresta Tem cerveja aí? E tá gelada? É o rei da seresta O fenômeno dos paredões Fecha os olhos Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Fecha os olhos Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Tem cerveja aí Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da voz E me liga falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da voz E me liga falando me buscar Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o segurança da bebida, das amigas da voz Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da voz E me liga falando me buscar Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da voz E me liga falando me buscar Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? 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 Todo mundo tem o amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente estava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um almo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí? A tia covarde! O pipoco dos paredões Pra galera que come água que nem eu, chama-se! Pra galera que come água que nem eu, chama-se! Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto E mais um assunto fui eu Aparecendo de maldadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo de água a baixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late não morre Cão que late não morre Cão que late não morre Apareceu 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 Porque quando cê me viu, seu brilho subiu Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu, seu brilho subiu E pra minha sorte, cão que late não morre Cão que late não morre Alcione Faridão, meu parceiro e o baiano, a Rona Nato Dias, né galera de Léo? Tem cerveja aí mamãe? É o rei da cereça menino! Tem cerveja aí e dá gelada Pra galera dos paredões Toca o rei na cereça Meu coração te procura Procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu Por ela em frente o sol, oh frio E a capucou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu? Por ela em frente o sol, oh frio Por ela em frente o sol, oh frio E a capucou no barril Meu coração te procura Procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu Por ela em frente o sol, oh frio E a capucou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 Viu Por ela em frente o sol, oh frio E a capucou no barril Meu coração te procura Mas que o seu barriga vai atrás do seu madruga Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Eu já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade E sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Depois a falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é taxa Foi balde Foi balde Foi balde Eu já comei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é taxa Foi balde, desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é taxa Meu passando é o Emersuiz, hein? O homem apaixonado não sei que foda Só sei dizer que mamãe É o rei da seresta O pipoco dos varedões Pra galera apaixonada, velho! Em nome de cast e produções LG Produções Tem de cerveja aí? É o rei da seresta O pipoco dos varedões Eu sei que suas amigas Tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Por que vai borrar? Porque vai borrar No primeiro golem que você tomar Quando o rei da seresta começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digitar Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digitar Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida É o rei da seresta O pipoco dos varedões É o rei da seresta, menino O pipoco dos varedões Tem cerveja aí? E eu sei que suas amigas Tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Por que vai borrar? Porque vai borrar No primeiro golem que você tomar Quando o rei da seresta começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digitar Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digitar Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Foi beber Mas beba com sentimento papá Puxa, amiguinhos Tem cerveja aí? E dá gelada? Abraço pro parceiro Emerson Isley Chama o negócio! Silvarley O rei da seresta Cheguei Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi um abituque Perdi a bebida mais barata do cardápio E achei Que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do cantor do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha É o rei da seresta menino, pipoco nos paredões Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi um abituque Perdi a bebida mais barata do cardápio E achei Que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do cantor do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha É o bar da tonha Soneca Paredão Gabriel Paredão Paredão Fora da Meia Tem cerveja aí? Chama a bota, vai! Empurra ao rei da seresta! Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama a bota! Se eu não voltar pra casa eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu podia esquecer o amor que me deu Um beijo mulher Divanar, no mate o danado Essa galera é o que? H menor Errar é humano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar o portão, sei que vou chorar H menor Atualizações Divanar, macho danado Essa galera é o que? H menor Vem, vem, vem Vem, vem Não, 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 não Um labor, deixei-o sentir você perto de mim Um labor, que vou rever em você Divanar, macho danado H-menor É o rei da seresta, menino, mas não vi pouco dos paredões Silvarley Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra filha a sua Tua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma seria você e a outra uma filha a sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca E com o IPLRS Produções O pipoco dos maridões É o rei da seresta Bracite Produções Chão da bota lá Tem cerveja aí? E tá gelada? Bracite Produções Empurra o rei da seresta Temos de um Talisson Atualizações Hoje eu saio de casa cruzando meu seito É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que? Ô rosa Diz! Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora É o rei da seresta, amiga! Chão da bota, vai! Bracite Produções Bracite Produções Que que é isso mamãe? Hoje eu saio de casa cruzando meu seito Roço É dia de jogo, aposto em todo meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Seu Farley Tem cerveja aí? E dá gelada? É o rei da seresta, amiga! O pipoco dos raios dois Tem cerveja aí? Ah, eu enrolei demais pra chegar nesse assunto Ah, a gente tá junto mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida é questão de prioridade Eu nunca fui a sua pelo jeito Se você pudesse Se você pudesse se rodava essa cidade Com duas alianças no dedo Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Ah, eu enrolei demais pra chegar nesse assunto Ah, a gente tá junto mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida é questão de prioridade Eu nunca fui a sua pelo jeito Se você pudesse se rodava essa cidade Com duas alianças no dedo Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela É o rei da semesta, o fenômeno dos paredões Pra galera que come água aqui dentro Atira, covaldo E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse rumo gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Pantera, paredão, empurra o rei da celeste O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar, paredão, empurra o rei da celeste Se não gostar de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse rumo gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Pantera, paredão, empurra o rei da celeste Bora, paredão Tem cerveja aí É o rei da celeste Conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Ela falava comigo e eu não entendia nada E a minha cabeça ela só queria forrosar Não dei outro, tomei um e chame pra dançar Ela dizia se ela dizia se ela dizia se tem cerveja aí Tálison, atualizações Conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria pousar Não dei outro meio e chamei pra dançar E ela dizia assim, ela dizia assim Tem cerveja aí? Oh, we burn it all We might as well be lovers on the floor Oh, we might as well be lovers on the floor Oh, we might as well be lovers on the floor Tem cerveja aí? Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu E aí mamãe? O ex falou Você tá 15 metros do seu destino Tem cerveja aí? E eu tô pronto para responder tudo que questionar Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar E não me faltou forças pra descer do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo Eu fui pra terminar, mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar, mas acabei fazendo amor, prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar, mas não dou conta de parar E aí mamãe? E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O ex falou E tá 15 metros do seu destino E eu tô pronto para responder tudo que questionar Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar A galera que tá comendo água, vem O ex falou Quando chegou ao seu destino E não me faltou forças pra descer do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo Eu fui pra terminar, mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar, mas acabei fazendo amor, prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar, mas não dou conta de parar Vou beber, beijando na boca Vou beber, beijando na boca É o rei da merda Tem cerveja aí? Ainda estou escutando o barulho Mistura Mistura de esperança e medo Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tudo Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tudo Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Faredou esse Pernambuco Tem galera apaixonada Tem cerveja aí? O homem apaixonado não sente fome Só sente cedo Se ele vem recordista Tem cerveja aí? É o rei da cereça Silvanley O bastou o fenômeno dos varedões Talisson Atualizações Cedo ou tarde Isso ia acontecer Isso ia acontecer Cedo ou tarde O mesmo rolê Eu e minha ex E você E você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh, yeah, uh, esse aqui é o meu aceito Oh, yeah, uh, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh, yeah, uh, esse aqui é o meu aceito Oh, yeah, uh, uh, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito É o rei da cereza, o mais novo que o povo dos paredões Tem cerveja aí? E tá gelada? Seu Falei, o rei da celeste Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora eu só trabalho Vendendo conteúdo por vídeo chamar Prostituta Prostituta Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na tua raba E puxando teu cabelo O homem apaixonado não sente fome Só sente e segue Nas sete produções Talisson Atualizações Ela era minha GP favorita Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora eu tô vivendo o drama Agora eu só trabalho Vendendo conteúdo por vídeo chamar Prostituta Para de modernidade Prostituta Trinta reais um dez minuto Essa ganagem Prostituta Para de modernidade Prostituta Printa reais um dez minuto Essa ganagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na tua raba E puxando teu cabelo Uhhhh E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Alô, Sérgio Bairro, na cidade do cara Tamo junto, meu irmão Os loucos tão mais jovens da Bahia Alô, com o parceiro Sérgio Bairro Chama na bota, vai Dá isso, atualiza, mãe Tem cerveja aí? Alô, Vitor Imperador Silvarley, o rei da seresta Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente Toda louquinha chamou atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente Toda louquinha chamou atenção Ela é diferente de todas que já conheci no mundão Ela é linda de vestido colado Cabelo alisado, sabe bem o que quer Tem o dono, gemido safado Gente doce que vicia quem ela quiser Ela é linda, com jeito seduzente Com olhar indecente, um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro Vai querer cair de novo Nela é o bato pé Ela é linda Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente Toda louquinha chamou atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente Toda louquinha chamou atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Tem cerveja aí? Ela é linda de vestido colado Cabelo alisado Sabe bem o que quer Tem o dono, gemido safado Gente doce que vicia Quem ela quiser Ela é linda Com jeito seduzente Com olhar indecente O perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro Vai querer cair de novo Nela é o bato pé Ela é linda Ela é linda Não sei o que é que eu faço em seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus que eu te quero Não posso te perder Eu sinto muita sua falta E muita sua falta E tem mais uma chance Que eu quero te provar E como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração Tá em pedaços E está em pedaços Igual te amou Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nesta solidão Igual te amou Eu sinto falta dos teus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Paredão do Pio O rei da seressa vai Paredão abusada Paredão trevida Chão na bomba Olha, mamãe, vai Ô, formiga, cinês Olha aí, ó A F divulgações História o rei da seressa Vai, mamãe, vai Tem cerveja aí Tá gelada Ó, bebê Tá listo Atualizações Você Não tem que eu passe Em seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta E nem mais uma chance Eu quero te provar Como você pode me dar seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração Tá em pedaços E isso Tá em pedaços Comigo, vai Que volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nesta solidão Que volte, amor Eu sinto falta Dos teus beijos Vem matar O meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Gênesis do saco Puxo, menino Alô, Raniere Apicado do meu pitbull Trofão azul Chama da nota E por segundo A galera de Cabral A galera vermelha Esporra oi da cereza A galera vermelha Chama, amor É a voz de paz É a voz de paz Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão E eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Olha o reggae Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que façam Eu começo a gritar Você me dá álcool Vivo bebendo Não há Me dá álcool Vivo bebendo Não há Me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool Em você me dá álcool Eu sou um viciado em álcool, eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Então se você quer me ajudar, tem que me ajudar, tem que me ajudar Então se você quer me ajudar, tem que me ajudar, tem que me ajudar É que a rainha da favela chegou dando esse colacho Ganhou meu coração, me tomou de assalto e de salto Num baile ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro, com seu corpo rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema, ela não aguenta ver o pã-pã-pã Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Sem essa de dar revoada, os amigos comentando Dessa vez cê casa, de casa pro baile É assim com essa mulher, arroba a cena do baile A gata de Ipanema, é lindo seu rebolato Minha rainha suprema, malanda para o baile Quando começa a dançar, posei no seu rebolato Começa a imbocadar É que a rainha da favela chegou dando esse colacho Ganhou meu coração, me tomou de assalto e de salto Num baile, ninguém para essa mulher A minha dama chega...